Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula aqui, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, de pele branca, cabelo raspado, uso óculos e estou com uma barba ralinha deixando crescer. Eu estou de pé, estou vestindo uma blusa vinho, uma calça preta e atrás de mim aqui o nosso cenário da Multirio com alguns objetos que imitam aí um ambiente de sala de aula. O tema da aula de hoje você vai ver aí na tela, vamos lá? Os Poderes Políticos 2. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui nessa aula sobre poderes políticos. Você também deve ter reparado que tem ali a parte 2, né? Por que isso? Porque nós já fizemos uma aula sobre poderes políticos. Se você aí do quinto ano, aluno e aluna já assistiu a aula sobre poderes políticos e se lembra, é bom você assistir essa porque você vai relembrar algumas coisas que a gente falou lá naquela aula e vai ver coisas novas também, vai aprender coisas novas. Se você assistiu, mas esqueceu alguma coisa, não está lá com a memória muito boa, não estava prestando muita atenção e perdeu alguma informação, não tem problema. Eu te convido a assistir que certamente você vai revisar, vai relembrar algumas coisas e também vai aprender coisas novas. Agora, se você perdeu essa aula, a primeira dica que eu vou te dar, vai lá na nossa playlist do quinto ano assistir a aula Poderes Políticos e as outras aulas do quinto ano, tá? E também, você não assistiu, não tem problema, você vai aprender bastante coisa aqui nessa aula, certo? Bom, quando a gente fala de poderes políticos, a gente tem que falar das relações de poder. Aí você vai me perguntar, professor, o que são relações de poder? A relação de poder é uma relação de autoridade que existe entre uma pessoa ou um grupo de pessoas com outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Essas relações, elas começam na nossa casa, na minha casa tem relações de autoridade, de poder, na sua casa também, você com as outras pessoas que moram aí na sua casa, com um adulto, alguém que é responsável pela sua casa, também tem essas relações de poder. Essas relações, elas vão se ampliando, de casa, também tem na vizinhança, de repente, numa associação de moradores, num espaço religioso, na escola, né? Você aí, aluno, aluna, tem a autoridade do professor, a direção da escola, os funcionários, enfim, tem toda ali uma hierarquia e isso vai se expandindo até chegar no nível do Estado brasileiro. Mas aí você vai ficar me perguntando, professor, Estado brasileiro? Mas a gente não mora no Rio de Janeiro, que é um Estado brasileiro? Eu também já estudei sobre o Estado do Amazonas, Estado do Piauí, Roraima, Rondônia, Sim, são Estados brasileiros. Mas aqui eu estou falando do Estado brasileiro com a letra E maiúscula. O Estado com E maiúscula tem um significado diferente do Estado de visão do país. Vamos ver comigo qual o significado de Estado? O Estado, ele organiza as vontades dos indivíduos e dos diferentes grupos dentro da sociedade. Para que o Estado exista, é preciso haver um território definido, uma comunidade de pessoas, um conjunto de leis que sejam cumpridas, válidas e iguais para todos, e uma organização por um governo para que as ações sejam legítimas. De acordo com a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, o Estado brasileiro, ele tem quatro subdivisões, que a gente vai chamar de entes federados. E que entes são esses? São a União, os Estados, aí sim com E minúscula, o Distrito Federal e os Municípios. E dentro de cada um desses entes, os poderes políticos, eles são divididos em três. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Mas, professor, o senhor falou difícil. Ente federado, União, três poderes. O senhor pode explicar isso com mais calma? Eu vou mostrar para vocês agora uma explicação bem rapidinha sobre esses assuntos. Vamos lá? Então, pessoal, o ente federado da União é o ente responsável por questões de todo o território brasileiro. É o território nacional. Então, a União, ela vai responder por questões nacionais, como a defesa nacional, como a gestão de recursos energéticos, políticas nacionais, que são cumpridas no Brasil inteiro, em todo o território brasileiro. Os Estados são as divisões que o Brasil tem. Atualmente, o Brasil tem 26 estados. Por que essa divisão acontece, professor? Porque como um governo... Vocês já viram o tamanho do Brasil? Como um governo único trataria de questões locais, regionais? Então, por isso, foi tendo a necessidade de se dividir o Brasil em estados. Quase todos os países do mundo têm essas subdivisões. Cada lugar vai chamado de uma forma diferente. Ou estado, ou província, mas essas divisões são necessárias. Então, no Brasil, a gente tem também os estados. O Distrito Federal é onde fica a capital do Brasil. Ele tem algumas diferenças em relação aos estados e aos municípios. Ele tem um estatuto próprio, um regime próprio. Ele tem um regimento ali específico. Por isso, a gente não vai abordar ele nessa aula de hoje. Beleza? E a gente tem os municípios, que são os menores entes federados. É a menor divisão de território com a administração pública que a gente tem no Brasil. Assim como o país foi dividido em estados, o Brasil foi dividido em estados, os estados, cada estado também é dividido em municípios. Por quê? Porque assim como um governo nacional não resolveria todos os problemas regionais, um governo estadual também não resolveria todos os problemas dentro de um estado. O nosso estado, do Rio de Janeiro, tem atualmente 92 municípios, dentre eles a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado. Aí, professor, o senhor falou também dos três poderes. Sim, falei dos três poderes. Na outra aula sobre poderes políticos, nós falamos do poder executivo, que é aquele que executa as leis e administra o funcionamento do país, do estado ou do município, que é o presidente da república no país, o governador no estado e o prefeito no município. E tem o poder judiciário, que é encarregado de fazer com que as leis elaboradas pelo legislativo sejam cumpridas, resolvendo os conflitos e garantindo os direitos individuais e coletivos e sociais. Mas, professor, por que o senhor não está falando muito do poder judiciário? Então, pessoal, o poder judiciário existe na esfera federal, nacional, e na esfera estadual. Já na esfera municipal, o poder judiciário não existe um poder judiciário do município. O poder judiciário do estado também atende os municípios. Os tribunais são distribuídos pelos municípios. Está certo, galera? Aí você vai reparar que o poder legislativo está ali sem a definição dele. E aí eu vou deixar essa pergunta para você. O que você acha que o poder legislativo faz? Você que está assistindo essa aula, você já ouviu falar de poder legislativo? Você lembra? Vou dar dois segundinhos para você pensar. Um, dois, vou dar mais um de graça. Três. E aí? Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que o poder legislativo faz. O poder legislativo é responsável por elaborar as leis e fiscalizar as ações do executivo. Então, esse poder vai criar leis para atender as demandas da sociedade, da população, e também vai fiscalizar as ações do executivo, seja do prefeito, do governador ou do próprio presidente da república. Então, pessoal, como eu falei com vocês, cada um dos entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal, que a gente nem vai falar aqui nessa aula, e os municípios, tem também o seu poder legislativo e o executivo. Em cada uma dessas esferas, o poder legislativo vai ter uma quantidade de pessoas diferentes e também um nome específico. Está certo? Então, vamos lá. O poder legislativo do Brasil, o poder legislativo da União Nacional, ele é chamado de Congresso Nacional. Ele é dividido em dois, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O poder legislativo estadual, nos 26 estados, é responsável de responsabilidade, perdão, das assembleias legislativas. Cada estado tem uma assembleia legislativa. E os municípios, cada município tem a sua Câmara de Vereadores. Como a gente vai ver agora no exemplo aí. Como eu falei para vocês, na União, o poder legislativo é dividido em dois. Tem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que formam o Congresso Nacional. Esse é um sistema que a gente chama de sistema bicameral. Ele tem duas câmaras, o Senado e a Câmara. Alguns países têm esse sistema, como a Rússia, a França e os Estados Unidos. Os estados têm a Assembleia Legislativa, cada um, e os municípios, cada um tem uma Câmara Municipal. Sobre o Senado Federal, ele representa os 26 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 representações. E eles representam igualmente, porque os estados e o Distrito Federal, perante a lei, têm o mesmo valor. Então, cada uma dessas unidades tem três senadores. Então, se você multiplicar três por 27, você vai ter 81 senadores no total. Diferente dos outros cargos eletivos no Brasil, um senador, ele é eleito para um mandato de oito anos. Então, quando o senador é eleito, o mandato dele dura oito anos. E nas eleições do Senado, tem uma eleição que renova um senador, você elege um senador pelo Estado, e na eleição seguinte você elege dois senadores. Então, tem essa alternância e essa troca no Senado. Já a Câmara dos Deputados, ela representa a população. Então, a quantidade de deputados federais, ela é proporcional ao tamanho da população de cada unidade da federação, ou um dos estados ou o Distrito Federal. Estados menos populosos, como o Amazonas e o Acre, por exemplo, tem oito deputados federais. O Estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, tem 70 deputados federais, que é o máximo. Então, o mínimo de deputados por Estado são oito, e o máximo, 70. O nosso Estado, Rio de Janeiro, tem 46 deputados federais. É o terceiro maior Estado, tanto na população quanto na Câmara dos Deputados. E os deputados federais são eleitos para mandatos de quatro anos. Já a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, ela tem 70 deputados estaduais, que são eleitos para mandatos também de quatro anos. E nós temos a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem 51 vereadores, que também são eleitos para mandatos de quatro anos. Mas, professor, todos os municípios têm 51 vereadores? Não. Isso vai depender do tamanho da população dos municípios. Assim como a Assembleia Legislativa de cada Estado vai ter uma quantidade de deputados de acordo com a legislação deles. Certo? Bom, a gente já conheceu aí qual é a responsabilidade do Poder Legislativo, que é criar leis e fiscalizar o Executivo. Vimos que esse poder vai estar presente em todos os entes federados, no Estado, no município, na União e também no Distrito Federal. Mas você sabia que existem diferentes tipos de leis também que esses poderes legislativos podem criar? Vamos falar aqui um exemplo. O Congresso Nacional vai elaborar leis nacionais. O Senado e a Câmara dos Deputados, ali juntos, eles vão elaborar leis que devem ser cumpridas no país todo, no Brasil todo, por todos os cidadãos. Já nas Assembleias Legislativas dos Estados, aqui no nosso exemplo, nosso Estado, a Alerje, ela vai elaborar leis que devem ser cumpridas por todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, dentro do limite do Estado do Rio de Janeiro. Então, vão ter leis que existem no Estado do Rio e não existem, por exemplo, no Estado de São Paulo, que é aqui pertinho. Ou que não vai ter no Estado de Minas, no Estado do Espírito Santo. Então, cada Assembleia Legislativa vai criar uma lei ali para o seu Estado. Assim como os municípios, os vereadores, as câmaras de vereadores vão criar leis para serem cumpridas dentro dos limites de cada município. Então, a gente aqui no entorno do município do Rio, a gente tem muitos outros municípios, ali da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João de Bereti, Belfor Roxo, e tem leis que são, que existem aqui no nosso município do Rio, que não existe, por exemplo, no município de Duque de Caxias, ou no município de Paracambi, ou no município de Mangaratiba, Itaguaí, porque lá é uma outra câmara de vereadores, então lá existem outras leis para atender a população deles. Agora, a gente vai ver três exemplos, uma lei nacional, uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro, e uma lei municipal aqui do município do Rio de Janeiro. Vamos ver comigo? Então, pessoal, primeiro a gente vai começar por uma lei nacional, que é uma lei muito importante para mim, professor, e para você, aluno ou aluna que está assistindo a essa aula, que é a Lei nº 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece uma série de obrigações, de direitos relativos à educação no Brasil, tanto no ensino fundamental, que é onde a gente está, como no ensino superior, que é a faculdade, pós-graduação, ensino profissionalizante, e também ela estabelece a duração mínima de 200 dias do calendário escolar. Então, todo estudante brasileiro no ensino fundamental, você que está assistindo, tem que ter, no mínimo, 200 dias de aula, ok? Então, essa lei estabelece isso, uma lei que tem que ser cumprida no Brasil inteiro. Agora, um exemplo de lei estadual, a Lei 9.459, de 2021, uma lei bastante recente, que estabelece a feijoada da Tia Surica, lá da Portela, como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Olha que bacana, a Tia Surica da Portela, alô galera de Madureira, sempre presente, assistindo a essa aula, e representada por este professor super simpático que vos fala, Felipe Lopes Zéu, cara. Então, uma lei estadual. Então, dentro do Estado do Rio de Janeiro, a feijoada da Tia Surica é um patrimônio cultural e material. Ela não é patrimônio, por exemplo, no Estado de Minas Gerais. Até porque nem faria sentido, porque em Minas Gerais não tem essa ligação com o samba e etc. Então, um exemplo de lei estadual, aprovada lá na nossa alérgica. E um exemplo de lei municipal é a Lei nº 6.458, de 2019, que obriga estabelecimentos que vendem alimentos, lanchonete, restaurante, a usarem canudos feitos com material biodegradável, que é fácil de decompor na natureza, e também proíbe o uso de canudinhos de plástico. Até lembro de uma situação, que eu fui numa lanchonete, aquela lanchonete famosíssima que tem aí, e aí eu recebi um canudo de plástico e fiquei surpreso. Mas não é proibido? Aí depois eu lembrei que eu estava em Duque de Caxias, então lá, acho que na época eu não tinha essa lei, mas essa lei tem aqui no nosso município do Rio de Janeiro. Bom, galera, nessa aula a gente conversou aí sobre poderes políticos, novamente, né? A gente viu um pouquinho sobre as relações de poder que começam lá na nossa casa e chegam no nível do Estado brasileiro. Depois a gente deu uma especificada no poder legislativo, e vimos que o poder legislativo está presente em todos os entes nacionais que a gente tem aqui no Brasil, seja união. União, Estados e Municípios. A gente viu que o poder legislativo tem a atribuição de elaborar leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. E a gente viu também que existem diferentes tipos de leis para cada ente federado. Leis nacionais, que todo cidadão brasileiro tem que cumprir. Leis estaduais, que todo cidadão daquele Estado tem que cumprir. E leis municipais, que todo cidadão daquele município tem que cumprir. É importante que a gente conheça quem são os nossos legisladores, quem são os nossos representantes. Seja lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e, principalmente, na Câmara Municipal, que é aquela que está mais próxima da gente. Então, por isso, eu vou convidar vocês para um desafio bem interessante. Vamos lá? No desafio dessa aula, você vai pesquisar e completar a tabela abaixo com o nome dos três senadores do Rio de Janeiro, de três deputados ou deputadas federais, três deputados ou três deputadas estaduais e três vereadores ou três vereadoras. Eu tenho certeza que essa pesquisa vai ser muito boa e você vai ficar feliz em conhecer mais sobre quem representa você, quem representa sua família, quem representa sua vizinhança perante os poderes públicos. Tá certo? Meus queridos, eu vou convidar vocês a assistir a essa aula aqui e a todas as outras no quinto ano lá no nosso aplicativo Resulto em Casa e na aba Rio do Copédia, inclusive a aula Poderes Políticos 1 para fechar ali o pensamento, tá? Depois você vai fazer o quiz com perguntas e respostas, vai fazer o nosso desafio e não pode esquecer da minha avaliação, gente, cinco estrelas, pô, tem que dar cinco estrelas lá, professor Felipe Lopes, tá certo, galera? Gente, foi muito bom estar com vocês nessa aula. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e bons estudos!